José Gonçalves Dias Maranhão, Carlomão Guilherme Carvalho, Imperatriz Maranhão Antônio Alves de Souza, Vitrana Freire, Maranhão Antônio Borges de Lima, Teresina Piauí Raimundo Nascimento, Teresina Piauí Picos Piauí, José Montreira de Andrade, Presidente do outro André Alcísio Pereira Santana, Miracema do Norte, Goiás Pedro Pedro Alcísio, Carlos Rios Maranhão José Augusto, Imperatriz Antônio Silva Oliveira de Codó Janari Celso da Maraba Sou de do Panamá de Goiás São Pedro do Maranhão Eu sou de Teresina Arlindo Pereira da Rocha Sou de Caxias, Jorge Evangelista Uma ótima cidade do Piauí, Floriana Santinês do Maranhão, Benedito Silva Apoio 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 Apo